Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você, Anusha Mafileira, tá bem também? Que bom! Então vamos começar! Fala galera, todos bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco das borrachinhas do thumbstick, né? Muitas vezes a gente vê aí no Ciano e não vê direitinho como que é. Então olha aqui, essa daqui é mais básica, preta, com esses grips aqui, tá? Então tem um pouquinho, tem um, dois, três, quatro, oito, oito grips nesse daqui. É mais comum que mais sai, ó, a consistência dela é bem, bem durinho, ó, tá? Então são essas duas aqui. Tem essa cor azul, que sai bastante também, nesse tom de azul aqui, tá? Mesma consistência, mesmo esquema, é mais barata aqui, que é vendida aí entre as borrachinhas, ó, tem essa reentrância aqui. O controle acaba forçando ela um pouquinho pra cima, tá? Mas tem ainda, fica, fica a reentrância ainda. Outra cor aqui que vende bastante, vermelho, bem vermelhão. Não é muito escuro não, é bem estourado aí, o vermelho meio até rosado, se for ver. Mesmo estilo, mesma reentrância. Esse branco às vezes vende também. Não é tão comum vender, porque às vezes pode ficar um pouco encardido. Mas visualmente é bem bonito, né? Às vezes até mais bonito que o vermelho e o azul. Tem as mesmas oito, os oito grips, tá? Mesma consistência, ó, bem durinho e dura pra eternidade. A menos que você tenha a unha do Zé do Caixão, né? Pra cortar a borracha, senão vai durar até a eternidade ou quando você quiser trocar de cor, né? Tem o laranja aqui, bem alaranjado também. Quase fosforescente aí. Mesmo esquema, os oito grips. Mesma reentrância, só que laranja, tá? Amarelo. Nem todo mundo gosta, mas pra quem gosta de amarelo aí, bem chamativo também. Dá pra fazer algumas combinações aí com algumas capas de silicone, né? Então dá pra combinar legal. Esse daqui que eu chamo de arco-íris, porque tem todas as cores aí. Quem gosta de um controle mais diferente aí. Mesmo esquema, oito grips. E aí varia as cores. Às vezes vem um que tem mais vermelho, que nem esse daqui da direita, outro tem mais branco e azul, que nem esse daqui da esquerda. Aí dá pra até fazer algumas combinações aí. Tem o cinza. Cor mais neutra aí. Tá? Mesma coisa, os oito. Nessa consistência aqui. E também tem o rosa. Não é tão estourado quanto tá aparecendo aí na imagem. Um pouco mais claro. Um pouco mais fraquinho a cor, mas é nessa consistência aqui. Outros que vendem aqui, é o que mais vende atualmente. Esse daqui, ó. Com a borda colorida, tá? Ele é um pouco mais fino. Ele é achatado aqui. Tá vendo? Não tem a reentrança. Ele é reto. Tá? Então se você for ver aqui. Tem vários grips menores. Não é que nem o outro que tem oito grandes. Dá pra ficar bem mais fininho. Ele é um pouco mais molinho até. Não é tão duro que nem o outro. Tá? Tem essa... No lado aqui branco, né? Na borda branca. Tem esse azul. Nesse esquema de cor aqui. Nesse azul mais claro. Do outro lote foi mais escuro. Mas esse atualmente aqui é bem clarinho. Vende bastante também. O pessoal gosta de azul e vermelho, né? Então o mesmo esquema. Reto. Com vários... Reto aqui, né? Com vários grips menores. Tem o verde. Também tá nesse esquema de cor. Sempre foi essa cor. Não tinha verde mais escuro, não. Reto também. Com gripe pequeno aqui. Um monte de gripe pequeno. Tem o vermelho. Que vende bastante. Tanto é que eu tô sem o estoque aqui. Então vou fazer o vídeo sem o vermelho. Porque já vendeu tudo. Passando pra esse outro modelo aqui. É bem fininho também. Não tem a borda colorida, né? Tá vendo... Dá pra ver aí que tem... Vários grips. Tem um monte de gripe menorzinho. Só que esse é bem duro. A consistência dele, ó. É bem duro. Parece um fandangos. E é o mais fininho que tem, ó. Dá pra ver aí o... Se o cara quer proteção na massinha do thumbstick. Com o mínimo possível de diferença de tamanho. Eu recomendaria esse daqui. Que ele é o mais fininho possível. É o mais... Mais duro até. Tem o preto. Mesmo esquema, só que preto, né? Quem gosta da cor é mais discreto. Só pra substituir mesmo. Dá pra ver aí os... Tá vendo? Bastante grip. Tá? Bem... É o mais duro que tem, ó. Tem o vermelho. Mesmo esquema. Ele fica meio... O vermelho fica mais estourado aqui, né? Na câmera. Ele é um pouco mais... Mais vermelho do que esse rosado. Vamos dizer assim. Vários grips. Duro. Mesmo esquema. Reto na... Não tem a entrada. A reentrância. E é bem duro. Tem o transparente. Que aí você vai ter a... Cor da massinha. Só que um pouco mais embaçada, né? Tá vendo? Os mesmos grips, ó. Dá pra ver certinho aí. Só que é bem... Bem fininho que nem os outros. Esse é outro modelo também. Agora. Tem esse daqui. Que é um pouco diferente. Ele é parecido com esse último que você viu. Só que é um pouco mais mole. E ele não é reto, né? Tá vendo? Ele é um pouco... Se dá pra ver, ele tem um... Uma curvinha, né? Ele é um pouco curvado pra fora. Deixa eu ver se pega a luz aqui. Dá pra ver. É mais difícil ver. Mas tem também um monte de grip. Só que é um pouquinho mais mole. Tá vendo? Dá pra ver. Dá pra sentir aí, né? Mas é mais mole que o passado. Tá? Agora. Esse daqui já é um pouco diferente. Ele já tem uma certa altura. Tá vendo? Então, ele não é fininho. Ele já tem uma... Uma alturazinha, ó. Dá pra ver aí na luz que ele tem... Né? Dentro dele é um pouco maior que os outros. Então, você vai ter uma altura além do teu thumbstick. E esse daqui tem só quatro grips. Aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Dá pra ver, né? E tem um pouquinho de reentrância. Não é muito, não. Aqui, ó. Um pouquinho côncavo. Mas nem tanto. Não é que nem o primeiro. Não é que nem esse daqui. Esse daqui tem bastante. Ó a luz. A diferença de visualização da luz aí. Esse da direita é o mais simples, né? Tem oito grips e é o mais profundo aqui. E esse daqui é um pouquinho mais... É maior. Tá vendo? Ele tem aqui, né? Como se fosse um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Ele sobe aqui. Tem só quatro grips. Tem um pouquinho de reentrância. Não é muito, não. E esse daqui já tem bastante. Agora. Saindo desses e indo pra esses daqui, ó. Esses daqui já são os maiores que tem. O pessoal gosta pra jogo de luta e jogo de tiro também, né? Pra quem gosta de simular aqui, ó. Do arcade, né? Do arcade. Consegue simular um pouco, né? Tem um monte de grip também que nem os outros. E esse é bem duro, né? A consistência dele é pura borracha aqui. Então, daqui de baixo até aqui em cima, pura borracha. Pode forçar. Realmente não vai pra... Não entra, né? Esse daqui é o convexo. Você tá vendo? Na reta aqui, ó. Na linha aqui, ele vai pra fora. Então, ele é convexo. Tá vendo? Todos os... Os grips dele aí. Nessa altura de 1.6 centímetros. Então, você já calcula aí. Claro, você vai tirar um pouco daqui que vai entrar. O teu thumbstick aqui dentro, né? Então, vai ficar até mais ou menos aqui o thumbstick. O resto é borracha. Aí, você vai jogar com o dedão mais de longe, né? Então, tá aí, ó. Tá vendo? É convexo porque é pra fora. Então, você vai colocar nos dois thumbsticks e vai jogar bem altão. Na mesma altura. Só que com formato diferente. Você tem esse daqui. Que é côncavo. Tá vendo que ele é pra dentro, né? Côncavo aqui tem a reentrância aqui. Quatro grips. Como o outro aqui. Como esse outro aqui. Só que esse outro aqui é menorzinho, né? De altura. Esse daqui. Da esquerda aqui vai ter 1.6 também. Vai ter a reentrância pra entrar o thumbstick. Óbvio, né? Então, vai ser um pouquinho menor que isso, mas... Aqui tem 1.6. E esse daqui é menor. Se eu não me engano, tem 0.8. Alguma coisa assim. Então, daria quase 2 desse daqui da direita pra dar um da esquerda. Tá? Então, aí varia do que a pessoa quer, né? Se você quer um pouco mais baixo ou se tá acostumado a tentar emular o arcade. Vou até mesmo comprar os dois e depois ir testando. Mas essa reentrância aqui, ela é a mesma que essa daqui. Então, você tem a reentrância igual pros dois aqui, só que a altura deles, né? Tem que dar dois desse daqui pra dar um desse, mas a reentrância é a mesma e tem 4 grips nesse. E 4 nesse daqui também da esquerda. Tá? Agora, indo pra esses modelos aqui. Deixa eu tirar aqui. Esse daqui eu tô vendendo como modelo estilo cogumelo. Mas o pessoal gosta também de falar estilo control freak, né? Mas o control freak, ele acaba enganchando e fica por cima do teu thumbstick. Esse daqui vai entrar também, ó. Tem a reentrância. Tá vendo? Vai colocar, ó. Coloca no thumbstick. E vai ficar que nem esse cogumelo aqui. Quase reto aqui em cima. Um pouquinho de... Ele em si é reto, né? Mas os grips acabam fazendo ele ficar além da medida aí, ó. O tanto de... Dá pra ver, né? Contra a parede aí, ó. Quantidade de grip que tem. Ó. Deu pra ver aí, né? A linha entre cada grip. Então, colocando o dedo, prende o dedo e não deixa sair com facilidade, ó. Então, esse é o preto. Dá pra ver, hein? Vamos ver se dá. É, dá pra ver um pouquinho o contraste aí do... E os grips ficam em forma de... Saindo do centro, né? Em forma de raio aí. Sai do centro e vai pras... Pras laterais aí que nem os outros. E... Finalmente você tem o mesmo modelo, só que no azul. Deixa eu ver se o foco pega aí. Pegou. Você tem no modelo azul. Pra quem gostar de cor diferente. Tá montando um controle diferente aí. Então, você tem aqui dentro. Ó, que legal. Dá pra ver o azul mais claro aí. A entrada é essa. Encaixou. E fica também por cima. Só que esse daqui é menorzinho, aparentemente, né? Tá vendo? Em relação... A esse, né? Tá vendo que a área... De cobertura desse daqui é bem maior, né? O dedão pega... Dependendo do tamanho do dedo da pessoa, né? Mas de todo jeito pega mais... Do que esse daqui que é mais centralizado. Então... Pra certos movimentos, né? Você vai ver. Você vai escolher qual jogo que você tá jogando mais. Qual que é mais útil pra você, né? Se esse daqui que é menorzinho. A área. Deve ter talvez um centímetro aqui. Do comecinho desse gripe até o outro. Deve ter talvez um centímetro. E esse daqui tem pelo menos uns... Uns dois. Ou dois de alguma coisa. Então tá vendo que é... Desse daqui. Desse gripe aqui. Até o último gripe desse lado aqui é maior, né? Então é isso aí. Só pra dar uma noção da diferença entre as borrachinhas do Stambixi que o pessoal gosta de comprar. E agora eu vou também colocar elas no controle. Então voltando aqui. Peguei o controle. Meu controle aqui, ó. Que vocês já viram em alguns anúncios aí. Com adesivo vermelho, né? Já tá no final da vida aqui. Ele tinha adesivo aqui no touchpad, em outros lugares aqui. Mas foi saindo, óbvio, né? A cola vai descolando aí. Mas então vocês estão vendo aqui. Esse é o modelo básico, né? Da borrachinha. Tá? Então olhando assim de... Na reta aqui você vê os oito grips. Aquela reentrância aqui que eu falei. Que quando você compra ele no ovinho tem uma boa reentrância, né? Dá pra entrar bem o dedo aqui. Ela vai ficando. Nesse caso aqui, ó. O thumbstick, o formato dele vai fazendo o contrário. Então a reentrância acaba virando... Vamos... Vamos com um convexo aí, né? Força pra cima. E fica com esse formatinho aqui normalmente, tá? Depois de algum tempo de uso. No começo ainda fica a reentrância. Mas depois vai fazendo essa... Esse formato aqui no meio pra cima. Tá? Então esse daqui é o preto. Tirando aqui, ó. Só forçar aqui. Tá vendo? A vantagem, ó. Tá vendo? Ele fica melado aqui, né? Depois de um tempo de uso fica melado. Mas... Dá pra ver que tá a massinha aqui. Tá inteirinha, ó. Então depois de... Uns dois anos, dois anos e meio aí de uso. Tá zerado, né? Então essas borrachinhas... Recomenda-se sempre que a pessoa compre. Já quando compra videogame pra... Não ter nenhum problema, ó. Atuamos o controle antigo. Era só usar um pouquinho. Essa massinha aqui já ficava toda destruída, né? Rapidinho já era. Mas com a proteção... Fica certinho, tá? Então se você quiser vender depois... Não vai nem precisar trocar nada. Que você consegue vender mais fácil. Porque tá inteirinho. Tá inteirinho. E até você vende com uma borrachinha pro... Pra pessoa que você passar ficar mais feliz. Então pegou. Tentou colocar aqui. Pode girar um pouco aqui, ó. Pra encaixar. Tá? Tá vendo como vai ficar? Ela já pega um pouquinho do formato. Tá vendo? Se for olhar, ó. Aqui ainda tá... Ainda tem um pouquinho. Né? Mas acaba ficando com a contraluz. Dá pra ver que ele fica com... Então no caso aqui o vermelho... É mais claro do que o adesivo vermelho aí. Colocando aqui. Dá uma girada aqui, ó. Ele já encaixa, tá? Como ficaria ele no vermelho. Adesivo vermelho e... Borrachinha do Tamestique vermelho. Tá um pouquinho detonado já, né? De uso. Você percebe que já tá meio mais usado. Quando você aperta o R2. Bem mais mole que o L2. L2 usa menos, né? R2 é acelerar. No jogo de corrida. Correr no jogo de futebol. Entre outras coisas, né? Atirar às vezes no jogo de tiro. Mira com... É... Pega a mira e atira com R2 às vezes. Então o R2 tá sempre mais detonado no caso de controle aí. Voltando aqui pras borrachinhas. Se quiser atirar. Pegou por baixo. Puxou. Já sai, né? Deixa eu guardar aqui essa que eu tô usando. Modelo azul. Mesmo esquema. Já coloca girando que entra mais fácil. Bom contraste aí, né? Quem gosta de cores mais contrastantes aí. Em vez de ficar aquela mesmice. Você pode comprar vários e ir trocando também. Mas em termos de desgaste. Pode esquecer. É o que eu falei. A menos você tem a unha do Zé do caixão. Isso daqui vai durar pra sempre. Então a altura muda, né? Então tirando... Tirar esse daqui, ó. Vai olhar. A altura aí aumenta um pouquinho. Aí... Cada um que vê aí certinho que gosta de... Dessa ou daquela altura, né? Se sente melhor... De um jeito ou de outro. Aqui é o branco. Aí fica bonito também, hein? Ó. Já fica com três cores aí. No caso do meu controle, né? Do teu. Se tiver todo preto aí fica só... Só duas cores. Dá pra ver os grips aí. Tá? Tirou. O... Colorido aqui. Enfiou por baixo. Dá uma girada aqui. Ele já entra, né? Bem chamativo aí quem gosta de... Tem um controle diferente, né? Se fosse na época da locadora. Se fosse levar o teu controle e tal. Você teria o controle diferente na casa dos colegas, né? Ter o cerio diferente. Então, olha aí. Os oito. Aí a tinta passa por cima, né? Então, você tem o grip de cor diferente. Aqui os... Azul destacando contra o branco aí. Legal também. Aqui o branco destacando contra o azul. Altura. Aquele lance da altura que eu falei, né? Quem gostar de... Mais baixo. Vai ter que pegar outro modelo. Porque esse daqui é um pouco altinho. Então. No caso aqui do amarelo. Colocou. Dá uma giradinha aqui e já enfia. Aqui, ó. É, não fica feio não. Altura aqui. Os grips aí contra o fundo preto, ó. Altura dos grips. Acho que esses grips são os maiores. Em relação aos outros. Ótima olhada aí, ó. Bonito também, né? Tirando aqui. Aranja. Contraste com o preto aí, o vermelho. É, não fica feio não. Tá aí o rosa. Dá pra ver melhor os grips aí, porque a cor é clara, né? Dá pra tirar fácil quando você puxa desse jeito, né? Mas normalmente não sai fácil não. Tá com cinza aí. Protege. E aí você vê a cor que você acha melhor, né? A altura deles aí. Comparando com o outro lado, né? Agora saindo desses simples. Entrando nesses daqui que eu chamo de premium, né? Fica bom também, hein? Dá pra delimitar o olhão de frente, né? Delimita até onde ele vai, porque tem a borda branca. Já diminuiu bastante a altura aqui. Mais parecido com a borrachinha sozinha, né? Tem uma área boa aqui de colocar o dedo, ó. Daqui até aqui, tá? Tá vendo, ó? Dá pra até ouvir o barulho, né? Dele prendendo no dedo. Então... Fica bem mais firme, né? Na hora de jogar. E faz diferença, né? Porque na hora que você tá jogando um jogo, às vezes é um momento decisivo, né? Teu dedo escorrega. Depois de jogar algumas horas aí, umas 3, 4 horas seguidas, às vezes o dedo escorrega e você perde a partida no online. Não tem como voltar atrás, então... Com bastante grip aí, ó. Dá pra ver na luz, hein? Contra a própria borda branca, né? E a diferença de altura aqui já é menor, né? Do que é o primeiro modelo lá, que é o modelo mais simples. Tá aí o verde. O verde mais claro e não o verde musgo, tá? Então, ele é meio radioativo aí. Meio fluorescente. Dá pra um contraste aqui. Quem gostar dessas... Se você tivesse um controle assim, né? Com esse adesivo vermelho, ficaria desse jeito aí, ó. Uma capa de silicone vermelha também. Mesma coisa do outro, tá? Mesma altura do branco, só que na cor verde. Esse daqui na cor azul. Também tá bem clara, bem chamativa. Quem gosta de contraste, já ficou bonito aqui. Se não tivesse o vermelho aqui e fosse preto, ainda assim ficaria legal, ó. Olhando de longe, hein? Dá um bom destaque aí. Dá pra ver certinho aqui, né? Onde é o limite do... do thumbstick. Agora, passando pra esse modelo aqui, que eu falei que é o... um dos mais fininhos, né? Parece até um... Fandangos aí, formato de fandangos. É bem fininho. Esse não tem nem muito o que girar pra colocar. É só meio que encaixar por cima mesmo, olha o tanto de... grip que tem. Dá pra ver contra a luz aqui. Tá vendo? Praticamente o tamanho da borrachinha. Então, esse daqui é o mais fino... possível. A cor preta é o tanto de grip que tem. Meio que um plástico. Esse daqui não é nem muito borracha. É quase um... um plástico. Agora é até difícil tirar. Tem que forçar... pra ele sair. No mesmo modelo, só aqui... vermelho. Tá? Mais fácil de colocar também. Ó, o mesmo modelo aqui, só que vermelho. Vermelho mais claro que o adesivo aqui no caso, né? No teu caso, se não tiver, vai ficar só no preto mesmo. Mesmo esquema, mesma quantidade de grip, só que no vermelho, hein? Bem fino aí. Melhor tirar até por cima. Quase que não sai, ó. Tem que forçar bem. Então, se você quiser, vamos dizer assim, mais firmeza, ter certeza que vai pegar, vai ficar e não vai sair, isso daqui é uma boa. Aqui no azul, bem... bem na mesma, quase no mesmo tamanho da... da massinha do thumbstick. Todos os grips aí. Já tá dando uma... dá uma pressão aqui pra... pra não sair. E esse daqui transparente, fica meio que um... acinzentado, né? Porque ele fica, talvez dá pra ver a massinha lá dentro. Dá pra ver o... quantidade de grip também. A altura dele. Esse daqui tá saindo pra ele. Enfiei direito. Então, fica meio acinzentado, porque atrás é escuro, atrás é preto, né? Não é branco, é transparente, tá? Então, tá aqui, ó. Esse daqui... é o mais difícil de colocar, até. Porque ele é muito... ele tem muita borracha pra fora, né? Então, você tem que abrir muito ele pra conseguir colocar. ele é aquele que eu falei que é meio que mediano, aqui, ó. Tem uma curvinha. Né? Dá pra ver os grips aí, não é se pega a luz aqui. Dá pra ver um pouco aí, ó. Dá pra ver os grips. Tem um pouquinho de altura. E esse daqui realmente não sai do lugar. Porque é bem difícil de colocar. Ele pega muito aqui embaixo, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ele vai bem na base do... do thumbstick. Pra tirar, você pega bem aqui embaixo, ó, e puxa, ele... acaba saindo. E esse daqui... é um que eu falei que é mediano. vou ver se dá pra colocar assim. Acabou entrando, então, ó. Como ele fica. Diferença dele pro original sem nada, né? Eu falei que tem uns... oito milímetros, né? Quase um centímetro. Tem um pouco de reentrância aqui. Tá bem? Esse daqui não chega a ficar com aquela... aquele contrário, né? A massinha forçar ele pra cima. Esse daqui não... ele é tão alto que não pega. Então, ele realmente é côncavo. Meio que pra sempre, vamos dizer assim. Então, ó. Dá pra entrar o dedo aqui, ó. Dá pra ver, né? Quatro grips. Um, dois, três e quatro. Então, ele tem ainda a reentrância. E a altura aqui... de um pro outro. Dá pra perceber, tá? Consegui tirar. Agora, esses daqui... são aqueles maiores que eu falei. De um ponto seis. Forçar um pouco. Aí, ó. Ah, e esse daqui dá a diferença, hein? Esse daqui... a altura dele, ó. É outra coisa. Aí, você vai jogar... meio que... arcade, né? Talvez um Hadouken, aí. Pra trás, né? Jogo de luta aí. Dois pra trás. Dois pra frente. Só no... no Hadouken. O jogo de corrida também. Você mexe com mais... precisão, né? Não mexe inteiro. Mexe só um pouquinho. Mais fácil pra mexer na ponta do dedo, né? Aí, vai do gosto de cada um. Esse daqui é o côncavo. Então, tem a... a reentrância, né? Esse daqui realmente não tem aquela... a voltinha, porque a... a massinha tá bem aqui embaixo. Tem tudo isso daqui de borracha. Pode apertar, ó. Pode forçar o que você quiser que não vai... mexer. Tem bastante borracha aí. Então, a diferença de altura é gigantesca. Aí, vai de cada um, né? O que você quer jogar. Mas, ó. Anda só um pouquinho. Esse daqui, ó. A massinha acaba... fica muito perto, né? Esse daqui você pode... mexer só um pouquinho. Com mais facilidade. Tirando aí. Olha lá. Mesmo esquema do outro, só que... convexo, né? Então, dessa altura pra cima, você vê a... curva pra fora aí. Aí, vai de... do gosto de cada um, que cada um se adapta melhor, né? Esse aqui é com a cava. Esse daqui, com certeza, tem mais grip, né? Tem muito mais, dá pra ver aí no... contra-luz. E esse outro aqui. Sem nada dentro. Só com quatro grips nas... nas bordas aí. Aí, vai de... do que a pessoa prefere, né? Esse daqui. Com esse formatinho aí de... de cogumelo. Também parecido com... arcade, né? Aí, faz o movimento que você... precisa na luta aí. Ou no... no carro. Entra aqui pra dentro. Vai, volta e faz esse... formatinho aí. Grip é um pouco... distância aqui de um lado pro outro. É um pouquinho menor, né? Mas tem bastante grip no meio. Pega pressão, né? Esse daqui você consegue enfiar até de... de cima pra baixo. Tá vendo? Acho que é o único que enfia diferente. Os outros você enfia... de lado, faz assim... e gira, né? Esse daqui você pode meio que... enfiar de cima pra baixo. Que ele aguente aí. Dá uma giradinha. Mas ele é meio que... não adianta colocar de lado. Tem que colocar de cima pra baixo. Então tá vendo aí, ó? Mesmo esquema do outro. só a cor diferente, tá? Altura também um pouco... maior aí. Dois pra frente, dois pra trás. E é isso aí. Então as borrachinhas são essas... já no controle. Pra você ter mais noção... de como ficaria no teu controle. Tá? Então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda... as mensagens aí. Clique nas propagandas. Se inscreva no canal... pra ajudar a gente aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.